Sávio, tricolor paulista, amado clube brasileiro Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes, tu é o primeiro Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes, és o primeiro Oh tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado Oh tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado São teus guias brasileiros, que te amo eternamente De São Paulo tens o nome, que os teita dignamente De São Paulo tens o nome, que os teita dignamente Oh tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado Oh tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado Oh tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado Oh tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado